Este é o painel da Hilux Garbosa Conhece essa luz acesa aqui? 4WD É a luz indicadora que o sistema 4x4 está funcionando Netão, o que aconteceu? Netão, que você está usando 4x4? Netão, conta pra mim, Netão Quer descobrir porque eu estou usando 4x4 a Garbosa? Acompanhe, vem comigo e acompanhe Guerreiros, se existe uma coisa aqui na Interpraia que a Garbosa tem em comum É que em algum momento será necessário usar o 4x4 para sair de uma situação difícil Principalmente quando for buraco, quer ver? Olha a Garbosa aqui, estou vendo né? Vamos ali do outro lado, Garbosa está aqui, estacionamento certinho, bonitinho Nosso amigo, gente fina toda a vida E aí, guerreiros Nós estávamos numa praia que está bem ali, naquela entrada ali, que eles estão entrando E aí os carros estão parando aqui, certo? Estão parando E eu vi essa vagonia imensa aqui, ó Essa vagonia imensa Olha, vou parar aqui Guerreiros 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 Deixa, deixa Eu vou ter que tirar a caminhonete aqui e já retornamos a gravação Só um momento Retomando o raciocínio Eu tive que puxar a caminhonete aqui para frente Aí, guerreiros Vamos lá Vou ter a caminhonete ali agora Vou fazer esse vídeo rapidão Eu tenho que registrar esse momento aqui Ah, no estacionamento ali não tem mais vaga para caminhonete Chegou dois carros na hora que a gente está filmando Beleza? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui Novamente Aconteceu uma situação E eu tenho que usar o 4x4 da Garbosa para sair do buraco Se não tem o 4x4 Não sai Eu estranhei Já que na hora que eu entrei Na hora que eu entrei Ela ficou patinando Ficou patinando na hora que eu entrei Bem aqui, ó Vai entrar Ó a marca aqui, ó Ficou patinando, ó Ficou patinando, tá vendo? Olha lá Aí eu liguei o 4x4 Quando eu liguei o 4x4 Que ela entrou aqui dentro Rapaz Olha a fundura disso aqui Olha a fundura Ela entrou aqui e pendeu para um lado assim, ó Vem aqui, ó Entendo, eu tô num paro até aqui, ó Nesse lugar Bem que eu estranhei Que tinha Uma vaga sobrando aqui Falei, uma vaga sobrando na frente aqui Pois é, Guerreiros Dá uma olhada Tive que fazer a redução aqui Que começou a Ficou muito torto E aí o que acontecia? Você não tinha Qual que é o complicador aqui? Que você não tem tempo Para fazer uma manobra Você não tem tempo de manobrar Certo? Tem essa cerca aqui Do lado Trânsito subindo e descendo Tô numa ladeira Tem uma curva Lá em cima Que eu não consigo ver quem vem de lá Pessoal vem subindo embalado aqui A cabanete Dentro desse buraco Patinando aqui Começou a patinar Toda vez que eu arrancava Vinha um carro de lá Eu tinha que retornar Quando não era um carro Era um pedestre Olha as patinadas aí em cima Tá vendo aqui, ó Algumas da Garbosa Outras de outros carros que saíram Liguei o 4x4 A redução Fiz uma manobra Coloquei a traseira Um pouco para cá Apontei a caminete Para lá E aí Quando deu uma vaguinha Como essa aqui, ó Deu uma vaguinha Como essa aqui Eu arranquei, ó Agora não deu nem vaga Agora, tá vendo? Fiz um carro aqui Apareceu outro ali Aí eu engatei Reduzi Já reduzi Já pulou fora aqui Pulou fora aqui, ó E paramos aqui Onde vocês viram No começo do vídeo Olha aí, guerreiros A manobra Que eu fiz aqui Depois para sair, tá vendo? E parei lá embaixo, ó Olha lá, guerreiros Olha o Profundidade Deixa eu mostrar aqui Olha os carros do Silveira Fica doidinho fazendo isso Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha a profundidade Tá vendo aí? A câmera ficou toda inclinada Tinha essa pedra aqui Para complicar No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho Enfim, na hora que eu entrei Patinou ali Eu deveria ter cismado na mão Falando, não, aqui tem Tem algo errado Mas Figuei o 4x4 E funcionou Entrou Mas glória a Deus Entrou e saiu, tá gente? Entrou e saiu Então pronto Espero que vocês consigam ver aqui Olha a derrapada garbosa aqui Começou aqui, ó Começou aqui Foi lá Aí a gente parou lá Certo? Aí entrou cá Estou lá embaixo agora Beleza? Guerreiros, como eu sempre falo 4x4 É melhor ter e não precisar Porque precisar e não ter Precisei Precisei novamente Novamente No primeiro dia aqui no Interprice Precisamos da 4x4 E hoje Precisamos novamente Beleza, guerreiros? É isso aí Plantão Tá completo o roteiro, né? Da inspeção garbosa Agora um plantão Do uso 4x4 É isso aí Já se inscreveu no canal? Já deu like nesse vídeo aí? Já procura aí Beleza? Bora lá então Já procura aí Que temos essa série da garbosa aí Show de bola